cinema pra mim é cinema é um ar que eu respiro um alimento pra mim então foi uma coisa sempre importante na minha vida e agora então quero pedir meu top 3 meu terceiro lugar é brilho eterno de uma mente sem lembranças filme pra quem ama pra quem gosta de analisar o amor é uma excelente forma fictícia mas linda maravilhosa de da gente analisar e sentir o amor meu segundo lugar é uma joia rara é uma obra-prima do diretor tim burton eduardo mão de tesoura é um filme que eu recomendo mesmo amo e recomendo e em primeiro lugar show de truma novamente jim carrie nas quebradas esse filme aí foi arrasador porque foi o início né foi o filme que deu a dica do que seria o big broda valeu galera é a minha despedida quando quiserem falar de cinema contem comigo que Tem um universo de filmes aqui e aqui